A gente vai com o nosso repórter Nando Alves, as imagens do João Gonçalves, a uma visita a um velho conhecido nosso. Confira! Tá todo mundo se coçando, esperando o sorteio da garrafa térmica que vai acompanhada. A garrafa é bonita, é colorida, é maravilhosa. Qualquer dona de casa gostaria de ter essa garrafa térmica em casa. Qualquer uma, porque ela é orgulha da dona de casa. Ela é enfeita, ela é bonita, ela é útil. Ela é invicta a Aladim, todas coloridas. E elas vão acompanhadas, cada uma, de um CD do Augusto César. Qualquer dona de casa gostaria de ganhar. E quem escreveu tá na ânsia, né, pra ver quem é a primeira sortuda, a primeira sorteada hoje. Daqui a pouco eu faço sorteio. Vai entrar em ação mais uma vez, Dona Polvo! Dona Polvo vai falar! Dona Polvo vai falar! Daqui a pouco eu soltei a carta, Dona Polvo! Tô esperando! Mas você não pode, não vale não a sua carta, viu? Eu sei que não vale! A sua vai ser cortesia do programa. Muito obrigada! Ele está de volta ao rádio e dessa vez ao FM, Samia Boana. Um presente para os ouvintes do rádio pernambucano, né? É, graças a Deus, né, na FM 102.1, Estação Sátio, de 7,611, procurando fazer na FM o que o empresário João Florentino tá querendo. Transformar a FM numa rádio com mais conteúdo. Deixar de ser uma igual às outras, né? Diferenciar. O que você já fazia anteriormente, quando fazia programa de rádio, no rádio AM, né? Exatamente. A gente sempre fez o rádio que o ouvinte gosta. A comunicação coloquial, sincera, íntima. E está faltando porque o pessoal, todo mundo diz assim, FM é tudo japonês, é tudo igual. O empresário João Florentino tá dando esse diferencial. É um projeto que eu acho que vai revolucionar o FM no Brasil todo. A atriz Nílvia Stilman deu à luz nesse final de semana. Ô, coisa boa, é bonito, né, também? Ela já tem o quê? 29 anos? É, por aí, 29. É casada com o Thomas Jefferson, da novela. Aquele que faz o papel do deputado. O deputado, ela é casada com ele. O nome dele na... Mário Frias. Ah, Mário Frias. É a mulher dele, né? É a mulher dele. O David Beckham... Estrogador. ...empreiou a mulher de novo. É, ela tá graça de novo, né? É, vai ser pai de dois meninos. Eita, agora eu vou ser gêmeo. Uma lapada só. Que beleza. É. Ele quando não faz gol em campo, faz gol na mulher. Faz gol em casa, com certeza, uma vitória. Um gol que dá vitória. Vera Ficha... É, porque a mulher dele chama-se Vitória. Vitória. Vera Ficha, todo namorado de novo, né? Deliciosa. Vai pra lá, contou o enxerimento. Ele é bem mais novo do que ela. 26 anos ele tem. 26 anos mais novo. É. O nome dele é Paulinho Serra. Essa maneira de fazer o programa Samia Boana, conversando com a dona de casa, com a vovó, essa é a fórmula do teu sucesso? É, a intimidade, a sinceridade, né? Eu não faço nada no microfone que não seja do dentro do meu coração. Então essa autenticidade as pessoas captam. Todo mundo capta. Tá na pele, é uma coisa bem autêntica. Vamos preparar os aplausos. O nome dela é Elisabeth de Medeiros Serreira. Elisabeth de Medeiros Serreira. Palmas para Elisabeth de Medeiros Serreira. Ela é da Rua Porro do Sol. Rua Porro do Sol, 25, Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Programa Samia Boana, segunda a sexta. Segunda a sexta, de 7h30, 11h, na estação SAT, 102.1. Isso, então, todos os convidados. Todos os convidados, donas de casa, todo mundo, homens, mulheres. Claro que a audiência, a maioria, segundo o Ibope, 76% é feminina, mas eu gosto muito da audiência masculina, porque eu tenho conteúdo, eu tenho alguma coisa para oferecer para você. O público feminino sempre foi o maior forte do programa, né? Porque eu trabalho essencialmente para elas, né? Para as mocinhas, para as senhoras, para as vovózinhas. É o público que eu amo muito. Eu tenho minhas ouvintes fiéis e tudo que eu sou eu devo a elas. Então, para a gente encerrar e liberar o Samir, que a gente está invadindo o programa dele aqui dentro do horário, né? No Corre Corre, deixa uma mensagem para os ouvintes do Sena Livre, que estão curtindo você também, claro, que também te ouvem no programa. Olha eu aqui no Sena Livre outra vez. Um abraço para vocês, muito obrigado para essa equipe maravilhosa, para esse programa que eu curto muito e estamos às ordens. O nosso objetivo é levar amor, carinho, informação e paz para os corações.